Você tem que ter um conhecimento muito bom do seu próprio produto. E capacidade de adaptação ao tempo de entrega. O que significa isso? Se você oferece um cardápio para uma pessoa, você tem um leque de clientes conhecidos, com a qual você gostaria de trabalhar. Eles já conhecem o seu trabalho e você já preparou um jantar na casa dele. Aí você faz o quê? Você prepara um jantar em algum evento especial. Você começa a oferecer os seus produtos a domicílio. Em que sentido? Para entregar eles na residência da pessoa. É muito simples. Porque você tem que ter o conhecimento do que você vai oferecer, uma estrutura compatível com o cardápio que você oferece e a capacidade de entrega disso. Por que isso? Porque é muito importante hoje se precaver com o que vocês fazem.